Salve, salve rapaziadinha do canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal, vamos de quebrinha aqui Essa região do Parque do Carmo aqui, para quem não conhece, essa ciclovia Cara, na real eu não sei o que acontece nesse trecho aqui, a ciclovia é cheia de caco de vidro Quem não dá para usar a ciclovia, vai furar o meu pneu, certo? Estou subindo pela calçada, tranquilo, aqui pela contramão, mas estou na calçada, certo? E até a calçada é cheia de vidro, tem muito vidro por aqui Então o pessoal que toma uma cervejinha aí, vamos parar de quebrar vidro, tá? Aí ó, vários vidros aqui Tá complicado, complicado Garoa Forte Chamo de garoa isso aqui Não é chuva não É, acho que está chovendo Fazeram a gravação aqui Aqui é um trecho Muito perigoso Estamos entrando aqui na Maria Luisa Americana A ciclovia Mais perigosa Da Zona Leste Da Zona Leste É muito estranho Aqui temos As duas mãos Pedalando de levinho Subidinha básica Passei de quebra Tranquilo, tranquilo Tranquilo Passando de quebra aqui Começamos Na real A ciclovia pra mim começa aqui Pra trás lá tudo errado Já começamos aqui Carro na ciclovia Ônibus Na ciclovia Mas tudo bem Entendo e compreendo Que aqui É o ponto Do ônibus Certo? Tudo bem Seguimos aí Para mais um vídeo no canal Acompanha os links Na descrição Na descrição Desse vídeo E é isso Agora tá gostosinho Tem que pegar Subidinha ali Tá bom demais Agora ficou gostosinho Agora ficou gostosinho Tô suando Tô suando E tô molhando Ônibus 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 É isso aí Se inscreve no canal aí Deixa o dedo no like Deixa o dedo no like Comenta Compartilha E verifica aí Os links Na descrição Desse vídeo Fechou? Finalizando mais um videão Para o canal Checkpoint Avenida Maria Luiz Americana ize Rã calibra Pode waren Tchau Tchau Também Obrigado.